Todo mundo quer uma boa aparência e nem precisa dizer que as celebridades precisam estar em dia com a beleza. E não é só cuidar da pele e do corpo não. Aqueles que tiveram queda de cabelos ou calvície voltaram a ter cabeleira. Os implantes capilares viraram moda e a lista de famosos que recorreram a essa técnica é grande. O ator Bruno Galeasso fez utilizando o método sem corte e sem cicatriz linear. Malvino Salvador também fez implante em 2021. No Instagram, o ator compartilha a evolução do crescimento de seu cabelo periodicamente. E tem até cantores que surpreenderam os fãs com a cabeleira, como o Lucas Luco, que passou pelo procedimento em 2020. De acordo com o médico Domingos Coelho, o processo é seguro e rápido. Hoje, se você observar pessoas que fazem transplante, o que você observa de melhora? Mais densidade, o que deixa muito próximo da densidade do cabelo normal. Mais natural, mais harmônico. Então, essa evolução do transplante fez com que os famosos ou qualquer pessoa tivessem mais confiança em fazer um transplante. E sim, houve também uma popularização que deixou ele mais acessível. O apresentador Rodrigo Faro realizou o implante capilar, porque, segundo ele, tinha uma testa de golfinho. O ator Sidney Sampaio fez esse procedimento no início de 2020. Cerca de 10 meses depois, ele compartilhou um antes e depois com um cabelo muito mais volumoso. Mas quais são as causas da calvície? É uma doença com fatores genéticos e fatores hormonais. Caracterizada pelo quê? Pela miniaturização da raiz, pelo aumento do hormônio, que a gente chama de dito-tesosterona. Se essa raiz vai miniaturizando, vai diminuindo, o fio vai afinando até que chega numa hora que a raiz some. Sumiu a raiz, sumiu os fios para sempre. Problema que afeta mais de 42 milhões de homens e mulheres no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cabelo. Já a Organização Mundial da Saúde estima que metade da população tem algum grau de perda de cabelo até os 50 anos. A queda de cabelo ocorre de forma natural. É um processo de renovação dos pelos. Cada pessoa cai em média de 100 a 200 fios por dia. Agora, se esse volume for bem maior e de forma repentina, é preciso buscar uma ajuda. E não são só os famosos que recorrem a um implante capilar, não. Hoje, o Júnior Madureira ri mais feliz e tem uma super autoestima. Mas nem sempre foi assim. Aos 40 anos, percebeu que os cabelos começaram a cair. E ficou a calvície. E por vergonha, usava boné durante as corridas de rua. Quando eu acabava de terminar uma prova, que eu tirava o boné, que eu via, que todo jeito que eu faria, puxava o cabelo pra cá, pintava pra cá, pra juntar ele, pra me dar um pouco de volume, não tinha jeito. Ninguém te cumprimenta que fala que você tá bem. Sempre fala, ah, mas você tá careca, hein? Não, seu cabelo tá careca. Não, mas você tá careca. No caso do Júnior, a causa da queda dos cabelos foi a calvície. Mas, ultimamente, o movimento aumentou demais nas clínicas de implantes capilares. São homens e mulheres que relataram perdas de cabelo depois da Covid-19. Quando a pessoa tem um processo inflamatório, seja Covid, seja uma dengue, lembrar que aqui em Goiás aumentou bastante os casos de dengue, seja uma dieta muito rigorosa, isso pode levar a um processo inflamatório do folículo e aumentar a queda dos cabelos. E por isso, com essa grande quantidade de pessoas infectadas pelo Covid, aumentou-se muito a queda de cabelo. E vou te contar, as técnicas usadas por profissionais especializados no assunto deixam o aspecto do cabelo bem natural. A gente coloca fio a fio. Antigamente, que ficava esse aspecto de cabelo de boneca, colocava chumaços, vários fios num lugar só. Por isso ficava aquele aspecto artificial. Hoje não. Hoje é o mais natural possível. Se os artistas gostam de investir no visual, o microempreendedor e atleta amador Júnior Madureira se arrepende de uma coisa. De não ter feito um transplante capilar antes. É outra pessoa. É antes e depois. A gente só dá valor depois que a gente perde, né? Entendeu? Depois que eu pus o cabelo, que eu vi que a diferença, que a sociedade parou, não cobra mais nada de mim. Aí já coloca um dentinho mais branco e tal, aí segue o fluxo. Tchau.